Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira! Olá, ouvintes! Você deve ter achado estranho. A gente já está começando com música erudita, conhecida popularmente como música clássica. E logo a quinta de Beethoven. Mas eu vou explicar para você porque a quinta tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Essa semana de convenção partidária em Iguatú. Olha só. Quando fez a quinta sinfonia, a famosa quinta de Beethoven, o alemão Ludwig van Beethoven teria dito o seguinte. Assim o destino bate a porta. Portanto, nada mais apropriado para esse momento que nós estamos vivendo. Essa obra tem uma especial relação histórica e sempre é usada para comemorar a unificação das duas alemães, que estavam separadas, né? Por conta do pós-guerra. O mundo era dividido. De um lado, comunistas. Do outro lado, quem não era comunista, né? O concerto. Lembra o histórico 9 de outubro de 1989, quando 70 mil moradores de Leipzig se manifestaram pacificamente pela liberdade, contribuindo para a queda do muro de Berlim. E o grito do manifesto era Versen das Volk, que quer dizer em português Nós somos o povo. Não é? Que bacana. A música erudita te conta histórias tocando música. Pois é. Por isso que é incrível, é fantástico, maravilhoso. Bom, e terminado o nosso momento cultural, onde explicamos por que escolhemos Beethoven, segue o balaio de gatos. Diferenciado hoje, tá? Bem amostradinho. Pode se dizer. Bom, e está marcada a data da primeira convenção para prefeito de Iguatú, 31 de julho. Agora, quarta-feira, 18 horas, convenção do União Brasil. É, digo a tu. Vai ser no Medeiros Buffet. Dia 1º de agosto, será do PT de Iloneto, no local, ginásio do IFC. O horário 17h13, né? E às 19h13 do mesmo dia, dia 1º de agosto. Vai acontecer em Quichelou a convenção do PT de lá, que vai confirmar o nome da ex-prefeita Fátima Gomes e de um vice que ainda não foi definido, que deverá ser escolhido entre dois nomes, o que ainda não podem ser anunciados, né? Enfim, Fátima Gomes vai disputar o seu terceiro mandato para a prefeita de Quichelou. E falam que saberemos dia 31 se o Ronald será homologado como candidato a prefeito ou se anuncia que será vice de Iloneto. Isso acontecendo, a convenção do dia 1º do PT de Iguatú deverá ter a presença do novo vice. Mas e se não for Ronald, hein, gente? Ninguém está falando em outro nome, né? Eu escutei certa vez que haveria até a possibilidade do professor Ivo, né? Lá da Urca, tá? Mas ele anda meio sumido do cenário político. Então quem será? Eu falei com o Ronald, né? Ainda ontem mesmo. E perguntei novamente a ele sobre serviço de Iloneto. A resposta continuou a mesma, né? Ainda nada definido. Foi isso que a gente ficou sabendo. Bom, o que sabemos é que aconteceu uma reunião esta semana com o deputado federal Danilo Forte. Mas nada foi anunciado sobre o que teria sido tratado. Tudo envolto ainda em muitos mistérios. Tenha paciência. Pois é, é isso aí. Bom, ainda não temos as datas anunciadas do PSB de Sá Vila Roca e de Roberto Filho do PSDB. Deve estar saindo logo, logo. Nessa semana a gente traz pra vocês. Mas, no lado do homem, do chapéu, a coisa tá caminhando bem rápida. Rafael Gadelha e Bandeira Júnior estão em Fortaleza para a tradicional sessão de fotos. Sim, o vice de Rafael Gadelha é mesmo Bandeira Júnior. Ponto. É. E entre uma foto e outra, eu falei com Bandeira Júnior sobre o cenário político de Iguatú. E ele foi taxativo ao afirmar que o homem do chapéu será o vencedor das eleições e Rafael Gadelha será o novo prefeito de Iguatú em 2025, derrotando a Genoa e todo mundo junto no Alapara só. Ponto. É. Foi o que eu escutei. Bom, eu fiquei assim, né? Meio sem acreditar, né? É muito otimismo, né? Mas ele tava tão confiante e eu fiquei até curioso pra saber como conseguiriam esse feito. Como a ligação foi rápida, pois é, infelizmente, combinamos de retornar à conversa pra depois ele me explicar como seria possível tamanho feito. você tá curioso, né? Então não perca o próximo capítulo do Balaio de Gatos, a minissérie que parou o Iguatú. É isso mesmo. Bom, e hoje tem a presença do governador Elmano para a inauguração da estrada que liga Iguatú à Vila Antônica e à noite participará da novena de Senhora Santana, né? Será que saberemos pela boca do governador quem será o vice de Ilô Neto? Hum? Pois é, né? Fica ligado, hein? Se eu fosse você, eu não perdia nem live. Se você não vai poder estar lá, fica ligado nas lives de lá porque com certeza o homem vai acabar falando alguma coisa. Vamos soltar alguma coisa lá. Fica esperto, tá bom? Bom, tá na agenda de Ronald como presidente da Câmara, portanto, a autoridade acompanhar a agenda do governador na nossa cidade. Pois é, mas mistério, né? Mostradinho você, né? É isso aí. Bom, fechando como Beethoven diria, assim o destino bate a porta e nós somos o povo. Esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Pra frente, chucupira! Uuuh!